Vereador Alberto Menegucci. Senhora Presidente, vereadora Paula Iores. Seja a parte, vereador. Bom dia, bom dia, vereadores, vereadoras e aqueles que nos assistem através do canal 16. Seu a parte, vereador Edson, de imediato. Vereador Alberto, obrigado pelo espaço. O vereador Eloy Fristo faz um resgate que é importante de nominar as pessoas que ajudaram a fazer aquele trevo de Fazenda Sousa. E também bota até a voz de excelência, vereador. E tantos outros vereadores que nos antecederam aqui, fizemos reuniões lá em Fazenda Sousa, mas, às vezes, o resgate é o momento que é feito, tem toda uma luta histórica que vem sendo feita com o passar do tempo. Então, fazer uma saudação a todos que já participaram dessa luta. Mas, em específico, nessa aqui também, um nome que precisa ser saudado é o do Sandro Dudaya. É uma pessoa que marcou a reunião no dia da audiência, depois lá ele construiu, ele agendou, ele construiu, e sempre nos deixava informado. Então, são pessoas que nem ele, todas as autoridades que já foram citadas, que participaram, é que a obra ali no futuro, ela vai se realizando. Obrigado, vereador Alberto. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Eu quero saudar também aqui a presença da assessora do deputado estadual Luciano Zucco, que está aqui. O deputado Zucco, ele fez 9 mil votos aqui em Caxias do Sul. Uma votação, até certo ponto, surpreendente, né? Surpreendente, alta. Então, a Ana Paula, que está aí a assessora do deputado, ela poderia ajudar, junto ao deputado que fez tanto voto em Caxias do Sul, a reativar aqui a agência do IP. Os professores estaduais estão mandando para mim, para todo mundo aí, que não consegue atendimento. Uma professora estadual agora, mesmo, disse, olha, estou em farroupilha nesse momento, é vergonhoso. E outras pessoas estão precisando da agência do IP, do Instituto de Previdência do Estado, e não estão conseguindo, porque a funcionária se aposentou e o Estado não dá jeito nisso. Então, que a assessora do deputado Zucco ajude, assim como o deputado Neri, na semana passada, já teve um encontro, inclusive, com o pessoal do governo, pedindo urgência para a retomada do atendimento. Estou fazendo essa solicitação também ao deputado Elton Weber, do partido, para que quanto mais pessoas reforcem a necessidade de uma agência do IP em Caxias do Sul, que façam esse contato com o governo, façam essa pressão, porque é um absurdo uma cidade como Caxias do Sul não ter uma agência do Instituto de Previdência do Estado. Então, assessora do deputado Luciano Zucco, peço que a senhora também lute, já que o deputado fez tantos votos aqui, que ele lute pelas causas de Caxias do Sul também, e nessa questão da agência do IP, do Instituto de Previdência do Estado, aqui em Caxias do Sul. Sim, saudar todos os CCs de deputados que frequentam aqui a casa e acompanham aqui a nossa sessão. Uma outra situação, eu tenho falado sobre a questão da saúde e insisto na questão do SIN de Saúde, do sindicato que trabalha, que atua, que deveria defender os interesses dos profissionais da área da saúde. A vereadora Gladys trouxe aqui um áudio, reforçando aquilo que está acontecendo na UPA Zona Norte, que é a demora no atendimento. Então, quem tem sofrido é a população, e quem tem sofrido também são os servidores, os servidores da UPA Zona Norte, que estão estressados, cansados, com uma carga horária, às vezes, muito forte, com o Instituto de IGH descumprindo, inclusive, as obrigações trabalhistas. E eu não vejo no SIN de Saúde, o sindicato que representa os trabalhadores, uma ação mais enérgica, mais forte, no sentido de cobrar isso da empresa IGH, que cumpra, são várias denúncias, e a gente não vê uma ação mais forte. Então, estava até conversando com o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Renato Oliveira, a comissão também não teve esse encontro ainda com o SIN de Saúde, mas nós estamos reforçando essa necessidade de um encontro com o SIN de Saúde, que o SIN de Saúde também se manifeste de forma mais efusiva, mais clara, em relação ao que está acontecendo com os servidores do IGH. Uma preocupação, vereador Felipe e vereadora Gladys, o vereador Felipe é atual presidente da Comissão de Doze, o vereador Gladys já foi a presidente da Comissão de Doze, o vereador Kiko também. É uma notícia que está hoje na grande imprensa, que é o presidente Bolsonaro permite compartilhar dados dos beneficiários do INSS. Ou seja, o INSS está fazendo, o governo está fazendo um pente fino no INSS. Bom, até aí, ótimo. Tem que fazer pente fino mesmo. Tem muita irregularidade, tem muita gente enganando, ganhando dinheiro que não deveria, tem que fazer pente fino. Independente do governo, tem que fazer toda hora um pente fino no INSS. Agora, o presidente Bolsonaro sancionou com cinco vetos a medida provisória convertida em lei na cerimônia ontem no Palácio Planalto. Segundo o presidente, dois terços do benefício tem fraude. Ok. Só que ele permite, um dos vetos é permitir que os dados das pessoas que têm benefícios no INSS, esses dados sejam compartilhados com bancos, com empresas financiadoras, enfim. Nós já não temos nenhum tipo de sigilo. Os nossos dados já estão todos aí, inclusive a gente vendendo dados em grupos de WhatsApp. E ainda o presidente permite que todos os dados sejam compartilhados com agências bancárias, com financiadoras, enfim. Quer dizer, tudo aquilo que é um trabalho aqui árduo da comissão do idoso, daqueles que defendem o idoso, eu estou pegando só a questão do idoso, os idosos estão sendo vítimas, estão sendo chantageados, estão sendo ludibriados, estão sendo roubados por várias pessoas em função da abertura dos seus dados. Quer dizer, é um absurdo que o presidente permita isso, compartilhar dados de beneficiários. Quer dizer, é cada vez mais idosos sendo essas agências de marketing fazendo assédio aos idosos para que eles entrem em financiamentos. Enfim, tem idosos que não conseguem mais sair disso, porque ele acaba sendo envolvido por essa que é uma verdadeira gangue. Então, mais isso ainda, mais dados que deveriam ser dados sigilosos, ser dados assim, bom, agora fica tudo liberado, é prejudicar cada vez mais os idosos e aqueles que deveriam ter seus dados guardados com mais sigilo. Isso é uma parte, vereador Felipe. Vereador Alberto, é extremamente importante essa sua fala, até porque ninguém é contra o petifino no ISS. Bem pelo contrário. Todo mundo quer que realmente as pessoas que recebam sejam as pessoas que merecem receber. Agora, essa simples e fácil liberação de dados, ela vai impactar em todo o processo que é feito pelos PROCONs hoje em dia, de prevenção, de cuidado, de alerta aos idosos, e todas aquelas denúncias que vinham para o PROCON com relação a esses golpes, principalmente os financeiros contra os idosos, eles vão aumentar em muito, não tenho dúvida disso. Três semanas atrás, nós recebemos uma denúncia na Comissão do Idoso de um novo golpe aplicado aqui em Caxias com relação aos cartões de crédito que os idosos nunca assinaram, nunca solicitaram, não recebem o cartão de crédito e recebem o desconto em folha. E é mais uma situação que o PROCON de Caxias já vem analisando. Nós tivemos uma reunião com o coordenador do PROCON. Então, com essa liberação de dados, a tendência é de que esse aumento seja muito grande e todo o esforço feito até hoje, não pela Comissão do Idoso, mas pelo PROCON de todas as cidades que têm uma sede, vai impactar muito e, consequentemente, vai onerar ainda mais os idosos. Então, é extremamente preocupante. Duas situações bem extremas nessa situação. O pente fino no INSS, ok, agora a liberação de dados é muito complicada. Tá bom, obrigado. Seu a parte, vereadora Glatz. Obrigada, vereador. Parabéns pelo assunto. Eu acho, assim, muito perigoso porque nós que trabalhamos, inclusive, com a Comissão do Idoso, ouvimos muitos relatos das pessoas. Então, são forçados muitas vezes porque a pessoa que liga e, às vezes, o idoso não está entendendo, ele não entende, ele não consegue compreender o que a pessoa na linha está falando ou ele não está ouvindo direito. E, muitas vezes, para se ver livre daquela ligação, ele acaba consentindo. E aí fica gravado, né? A nossa conversa poderá ser gravada. E aí tem a gravação do beneficiário, né? Que fez aquilo sem entender, sem compreender e nem sempre ouvindo direito. Então, eu acho muito arriscado, principalmente para os idosos, né? Quanto o pente fino, excelente, tem que fazer mesmo. Mas tem que ter esse cuidado com os idosos, viu? Parabéns, vereador Menegos. É uma preocupação, obrigado, a parte, vereadores, porque o governo Bolsonaro tem sido assim, né? Quer dizer, não é transparente com aquilo que deveria ser, questão de notas, enfim, dos gastos, e quer abrir sigilo de quem não deveria abrir, que são casos das pessoas que têm o benefício do INSS. Inclusive, aqui em Caxias do Sul, já dito várias vezes pelo PROCON, o PROCON, a gente fala, a comissão, o debate, tem aqui, eu acho que, 22 ou 23 empresas financeiras. Às vezes, financeiras pequenas que estão ali numa salinha, que estão fazendo uma abordagem indevida dos idosos. A questão não é com a negociação, quer dizer, a empresa financeira tem o seu direito, tem o seu produto, mas é a maneira com que tem feito isso. O idoso está passando na calçada, a pessoa está fazendo na calçada, é feita uma abordagem ostensiva, quase que puxando pelo braço o idoso a fazer o financiamento, a fazer lá, a comprar o produto que aquela financiadora, que aquela financeira está oferecendo. Então, em função disso, nós estamos protocolando hoje um projeto aqui, minha bancada, estudamos aí o código de postura, de que maneira, atendendo até uma sugestão do PROCON, nas reuniões que a gente teve com o PROCON, para que essas empresas sejam punidas, sejam notificadas, e se continuarem, e se continuarem fazendo essa abordagem ostensiva em relação às pessoas, que elas percam, inclusive, a possibilidade de trabalhar aqui em Caxias do Sul, que se casse até o Alvará. Então, nós vamos apresentar hoje esse projeto em relação às financeiras, para tentar coibir esse crime que é essa abordagem contra os idosos, porque os idosos estão se afundando em dívidas financeiras, as famílias estão sendo comprometidas em função disso, esses golpes continuam sendo feitos, isso é nocivo, e isso precisa ser estancado de alguma forma. Por isso, a minha fala hoje em relação a esse assunto, e agradeço a contribuição dos vereadores do Felipe, vereadora Gladys, a respeito desse assunto. Era isso, senhor presidente, obrigado. Uma declaração de líder...